Abusadamente Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vem bater Ela vai sentando Ela vem quigando Ela vai bater Ela vem quigando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem bater Ela vem quigando Ela vem tremendo Vem bater Ela vem quigando Ela vem quigando Ela vem tremendo E a partir desse momento Taca em um puro E a partir desse momento Taca em um puro Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara 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 Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG E como que ela tá com o que é isso? Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando, ela vai quicando Ela vai batendo, ela vai quicando Ela vai sentando, abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando, ela vem tremendo Abusadamente, abusadamente Abusadamente essa porrê, é tudo na corda